A Paz do Senhor E meu testemunho com amor profundo A Paz do Senhor Que Jesus Cristo sempre esteja dentro desta igreja A Paz do Senhor A Paz do Senhor, irmãos A Paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A Paz do Senhor A Paz do Senhor, irmãos A Paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A Paz do Senhor Hoje eu estou contente porque sou um crente A Paz do Senhor Tenho comunhão com Cristo E Cristo comigo A Paz do Senhor Tenho glória e alegria no dia a dia A Paz do Senhor Firme eu vou carinhando a Jesus louvando A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A Paz do Senhor 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 Que Cristo vos guarde sempre em santidade A Paz do Senhor A Paz do Senhor Eis que venho sem demora E se Jesus Cristo A Paz do Senhor Eis que preparado está O vosso lar na glória A Paz do Senhor Por isso estamos jubilosos Certos da vitória A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor Que Cristo vos guarde sempre em santidade A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A Paz do Senhor A paz do Senhor, que Cristo vos guarde sempre em santidade, a paz do Senhor.